E aí galera, vou fazer um vídeo tutorial aqui para vocês sobre como vocês podem estar adicionando modificações para poder utilizar veículos com funções especiais Como por exemplo, volante girando, piscarletas funcionando, luz de ré funcionando, capas de pinça girando com rodas, aerofólio subindo e descendo e outras modificações mais De forma que não dê erro aí no seu GTA e como vocês estão vendo aí um bug aí que deu aí no veículo que é funcional, tá? Então toda vez, daqui em diante, quando eu falar que o veículo é funcional, significa que ele contém todas as funções, por exemplo, de velocímetro marcando, tá? Funcionando o velocímetro, o odômetro e tudo mais, volante girando e tudo que tiver, tá? Aqui é um bug que eu tive aqui na roda do veículo, tá? Mas o problema aqui, eu coloquei só para demonstrar mesmo, só para chamar atenção esse veículo com essa roda bugada aqui, ó Mas é só para chamar atenção mesmo para vocês aí poderem estar instalando aí os arquivos que são mais atualizados, tá? Esse daqui, eu estou utilizando o arquivo atualizado aqui no momento, só que o erro aqui, nesse veículo, é do próprio veículo A pessoa que editou que colocou o veículo, houve alguma coisa nesse veículo aí, tá? Depois eu mostro para vocês qual é o arquivo que está dando um erro nessa roda aí, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, tutorial, vou sair daqui Ai, desculpa aí gente, que não sei o que aconteceu com a minha garganta aqui, ó Vou desativar aqui o meu, ok? Beleza Vou deixar na descrição, tá? O intuito aqui é deixar... Eu já compartilhei isso aqui há alguns anos atrás, aí há muito tempo atrás Só que eles, arquivo, passam por constantes atualizações E conforme vai tendo novas atualizações, o pessoal vai também atualizando novos veículos com novas funções Onde essas novas funções desses novos veículos não funcionam em versões antigas desses mods Como por exemplo aqui, ó, o Inverifit, tá? Temos também o Staring, que é o Dashboard Active E o Vehicle Functions, tá? Então eu vou deixar essas três páginas diretas na descrição do vídeo Para vocês atualizar as modificações de vocês aí, tá? Para poder utilizar os novos veículos Eu vou começar a trazer esses novos veículos com novas funções extras Então, eu só vou instalar aqui de uma forma que eu instalo aqui Na pasta do modloader, tá? Então vocês leiam aí tudo os tutoriais que estão indicados aqui, tá? Por exemplo, começando aqui com o Inproveit... Eu não sei a pronúncia É Inverifit, né? Inproveit Veículos Faturis 2.1.1 Aqui, as funções, ó Vou direto aqui nos pontos Essa primeira página aqui, ó Esse mod adiciona luz de freio Faróis de neblina Pisca alertas Luzes de freio Ele ativa, ele não vai adicionar em qualquer veículo Você tem que fazer o download do veículo Que já venha com essas modificações para serem ativadas, tá? Então aqui, ó Luz de freio Faróis Neblina, tá? Pinças de freio Como eu havia dito Aerofólio animado Volante Possibilidade de usar textura exclusiva nos faróis Corrigir do faróis escurecendo Dar manjo nos faróis Luzes de emergência Como de polícia Sirenes Giroflex Sujeito Sujeira Funcionando nas painting job Placas em HD Novo sistema de couro de carro E entre outras coisas mais Vocês Eu recomendo sempre que vocês leiam tudo isso aqui, ó Porque eu não vou ler isso aqui tudo Para não render o vídeo Eu vou mostrar mais a instalação De como vocês podem estar instalando Através do mod Loader, tá? Isso aqui eu estou fazendo um vídeo Só para manter vocês mais atualizados Porque isso aqui sempre está passando Constante atualizações E é bom vocês terem isso Para utilizar os veículos Que eu vou postar nos próximos vídeos Tá? Então aqui, ó Tem duas versões Agora eu não sei Tem duas versões aqui, né? Deixa eu ver, ó Ah, também uma versão 1.0.1 Tenho quase certeza que também tem uns problemas Da 2.1.1 Mas não custa nada tentar Tá? Então Eu vou testar Essa da Essa daqui, ó 2.1.1 Que parece ser mais recente Tá? Então a gente faz o download Eu vou instalar Estalar Com vocês aqui, tá? Espera carregar Tá carregando Próxima página aqui O próximo Modo que vocês vão fazer download O download aí também É o Staring Active Dashboard 3.2.1 Tá? Ele vai adicionar Várias funções especiais Nos veículos Tá? Como por exemplo Painel Velocímetro Tacômetro Tacômetro E a gasolina Os medidores funcionais Ele ativa Este módulo Se o veículo Vim é com essa Com essas opções aí Ele ativa, tá? Volante girando Limpadores de para-brisa funcionais Luz de setas E marcha ré Assim refletindo Em outros carros E pedestres Inclui em rebox Cardans Totalmente funcionais E sincronizam Com ambas as rodas Dianteiras e traseiras Durante suspensão animada Tá? Pinças de freio Também Faz curva Com a roda Ela não fica travada Na roda ali Tipo você faz Vira a roda E a pinça fica travada Ali bugando tudo Não Ela vai junto com a roda Vem tuínas do motor girando Tá? Vai acionar funções no motor Que eu vou demonstrar Depois nos outros veículos Em próximo vídeo Ônibus Arcodeon Sanfona Volante Na seção de trás Do ônibus Arcodeon Também funcional Possível criar A frente de uma outra Ponte de volantes Possível criar eixo Capacidade de criar Um sistema hidráulico Roda um vira um mais suave Capacidade de configurar Para carros Para brisa Velocidade Caixa de transferência De transmissão Tá? Somente em veículos específicos E levantar a cabine Dos caminhões Lá funcional Que eu já mostrei Nos vídeos Bem antigos Meu lá Aí tem as versões Aqui que marca A pressão do óleo Molas deformáveis Carros de classe Trabalhadora Rebox com tudo Amperímetro Voltímetro E tudo mais Tudo Tudo Vai estar aqui Tem alguns pontos Ruins Aqui que vocês devem ler Para saber Para evitar Qualquer tipo de erro Se caso travar Alguma coisa No seu GTAI Só vou fazer A demonstração Da instalação Aqui O resto Para vocês Eu quero que vocês Leiam tudinho Para vocês aprenderem Eu só estou mostrando Quais arquivos São necessários Para vocês poderem Estar instalando Para quando eu começar Compartilhar uns veículos Especiais Com estas funções E terceiro Aqui É o Vehicle Functions Tá Que Aqui Deixa eu ver Tem atualizações Que ele vem Tendo Sempre Sempre vai vir Atualizações Então vocês sempre Estejam vindo Aqui nas páginas Para ver se atualizou Tá É um Vehicle Functions É um mod Aze Para GTA Que visa trazer Novas funções Para mods De veículos Semelhante Ao Improved Freaks E o Active Dashboard Que é os outros Anteriores Tá Assim Substituindo O antigo Mod Enhanced Functions Então não vai ser Mais necessário Esse mod Enhanced Aqui E aqui Extras Recursivos Novo sistema De variações Extra Que utiliza Lógica Recursiva Para Criar variações De peças De veículos Possibilita Possibilidade De aplicar Características Personalizadas Dentro do DFT Velocímetro Digital Motor Escapamento Vibrando Peças Rotacionando Com os pedais Pedaleiras Em motos Em motos E bicicletas Os pezinhos Abriendo E fechando Quando você estiver parado Ou dirigindo Garupa Piloto Fix de cores De materiais Pare de usar texturas De cores Preto Branco E vermelho E etc Fix de veículos Adaptados Ao Invert Engate Funcional Peças aleatórias E giroflex Aqui Então O Veículos Functions Utiliza O GSX Para Salvar as informações Adicionais Então Se você manjar Você pode até Ver aqui O vídeo Que demonstra Aqui Algumas funções Que podem ser feitas Olha só O motor Funcionando Correia Abrindo Aqui É o Intercooler O nome Desse Troço Aqui Olha que Louco O motor Funcionando A hélice Girando Então Agora Já estamos Subindo Mais um Nível De modificações De veículos Para a GT Andres E mais um Mundo de coisa Velocímetro Da moto Funcional Tudo Então Isso aqui Ativa tudo Estimódio De não Casa Chat Aqui Vocês vão Ter que Ler Tudo Só vou Fazer o download Para Demonstrar Como eu Estalo Aqui De forma Que O modulo Ad Não Venha A Dar Nenhum Tipo De erro Bug Que reconheça Perfeitamente Fiz o download Dos três Vamos Extrair Apesar Que o modulo Ad Carrega Tudo Mas Vai Que esse modulo Ad Carrega De alguma Forma Diferente Aí Nunca Se sabe É Simples Eu Extraio Tudo A maioria Da pessoa Faz o download Joga os três Lá dentro E já era Como eu fico Atualizando Você pode fazer Isso aí Jogar os três Os três Pastas lá dentro E já era Cadê meu Aqui Dentro da pasta Do modulo Mas eu faço assim Para ficar mais bonitinho E mais fácil Para mim Poder estar atualizando Eu faço o download De novas versões E apenas substituo Eu crio Uma nova pasta Aqui Mode De Funções Especiais Né Isso aqui É só Só para mim Ter uma base E Aqui dentro Eu vou colocar Todas as modificações Isso aqui É o meu método Para vocês Evitarem qualquer Tipo de erro Então aqui No Invert Emproveite Veículos Vai vir Os arquivos De texto Com os comandos J Z C X Shift Com todos Os comandos Z Ligar faróis De milha Pisca esquerdo Pisca direito Alerta Desligar os pisca E tem a letra K Também Que ativa E desativa O O Limpador De para-brisa Eu acho que a letra G Desliga E liga o motor Eu não lembro E aqui Está em outro idioma Cadê Instalação E aqui Para modeladores Aqui Para os profissionais Então aqui A instalação Eu pego Isso aqui Isso aqui Eu pego E coloco Aqui dentro Da pasta Como se estivesse Na raiz Do meu GTA Vou imaginar Como se estivesse Na raiz A raiz Que eu falo É aqui Aqui dentro Junto com esses arquivos Aqui de iniciar o jogo Então aqui Segunda pasta Vocês vão ler aqui Para aprender Aqui todos os comandos Também Fora aqueles lá Aqueles lá também estão inclusos aqui Limpadores Letra K Letra J Ligar e desligar Letra B Trava o freio de mão Letra P Engatar e desengatar O reboque Do caminhão Do trailer Eu acho que do caminhão também Pisca alerta Abastecer o carro Na letra N Marcha Reduzida Tração dianteira E traseira Esses daqui Vocês vão testar E por aí vai 4x4 Controles de guindaste Os controles Dos guindastes funcionais E tudo Então a instalação Eu vou Trazer a pasta Cleo Para cá também Como se estivesse na raiz Esse opcional Que seria Novos efeitos Você pode estar colocando Esses novos efeitos Mas eu não uso Aqui também Eu não uso Eu uso um Novos efeitos Aqui O Effect load Loader Mas quiser bem Eu não vou utilizar não Porque eu já tenho E o terceiro Aqui Veículos Funções Deixa eu ver Se eu não estou esquecendo Nada Pera aí Invert Aqui Cadê No Invert Acho que ele cria Um novo arquivo Aqui Quando iniciar Um novo jogo Esse Invert Vai criar um arquivinho De texto É isso que é mesmo Que não está aqui Então está aqui Aqui Atenção O mod Inclui um GSX Certificio Que já não tem instalado Por outro mod Que também O usa Está vendo Para não entrar em conflito Ou travar o GTA Vocês tem que ler Para poder Antes de instalar Qualquer coisa Eu só estou fazendo Uma instalação Fácil Aqui Coloco tudo Aqui Assim Beleza Leio o morro Aqui Está vendo E é isso Eu fiz só isso Aqui Pasta Cleo Benzin Que é A gasolina Eu não gosto Desse Cleo Mod De benzin Mas ele faz Funcionar A gasolina Os Odômetros No painel Odômetro Aqui Que é Pressão Do óleo Termômetro Temperatura Do motor E tudo mais Então Data Tem os controles Inverfit Aqui Das luzes E Aqui as funções especiais Beleza Quando iniciar o novo jogo Ele cria dois arquivinhos Aqui para cada Então vamos iniciar aqui E testar Tá Removam Essa Os outros antigos Que você tiver Removam Joga fora Utilize esses novos Aqui Apesar que esses novos Aqui Eles contêm Um 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 As coisas que eu não gosto Tá Que é por causa dos veículos Tem alguns veículos Que não me funcionam No controle O A virada do volante Fica travado Só funciona no teclado As funções Nessa nova versão Aqui Mas Se for para ter Novas Novos Efeitos especiais Nos veículos Tem que usar Não vai ter jeito Tem que deixar atualizado Tá Eu vou pegar aqui Eu já compartilhei Vários pacotes De veículos Com efeito Efeitos especiais Vocês podem pesquisar Aí No meu canal Tem set list Vamos pegar um veículo Aqui Deixa eu ver Qual que é Que tem Deixa eu ver Se esse daqui Tem pelo menos O volante funcional Aqui Ó Deixa eu ver Se eu consigo enxergar Pisca alerta Aqui Deixa eu ver Esse veículo aqui Não tem bosta nenhuma Tem esse aqui Esse não tem nada Tem que lembrar Que qual que é Esse aqui Esse aqui Tem um volante Tá Mas o velocímetro Ali é digital Não é funcional Tá Mas pelo menos O volante Já tá funcionando Demonstrando Que tá funcionando Aqui O O Os Os Especial Então ó E cadê a luz de réde Esse veículo aqui É Não tem luz de réde Aqui Vou colocar a noite Que eu não tô enxergando É Burlufas Ó Aqui ó Freio Mas a luz de ré Não tem Deixa eu ver O pisca alerta Ó Pisca alerta dele É aqui Na lateral Tá vendo Ó No retrovisor Tudo mais Deixa eu ver A letra K É pra Era pra ativar Ó Mas tem veículo Que não ativa O Limpador de para-brisa O J Ele acende Um milho Tá vendo Ó o pisca alerta Ó o esquema Do veículo Que topa Tá vendo Pra desativar O shift Pisca alerta Nas quatro Tá Esse daqui Não tem capa de pinça Não tem luz de réde Tem uns veículos Assim que é Que não tem a Deixa eu ver se eu acho Algum Deixa eu ver Essa Ferrari Se tem Ah essa Ferrari Aqui já tem Até a placa Aparece o nome Ó Tá vendo Luz de ré Deixa eu ver Deixa eu ver se tem capa de pinça Não tem Letra J Ativo o LED Dos faróis Tem veículos Que vão ativar A iluminação interior Também Quando aperta J Tá Eu já Mostrei E aí Deixa eu ver O velocímetro Não tá funcional Só o volante Tá vendo Aí vai depender Dos veículos Que vocês vão ter que pesquisar Veículo funcional Com steering Ou tudo Vocês pesquisem assim Ou baixem um pacote De veículos Que eu já compartilhei Aí Tá Deixa eu ver Pisca alerta Pisca alerta Até o reflexo No chão Aparece Tá vendo Já vem tudo Isso aí Pronto Já No chão Refletindo no chão Tá As funções Vão depender De cada Veículo Ok Deixa eu ver Se eu tenho aqui Tem um Nissan Skyline Aqui Luz de ré Deixa eu ver O volante O volante funcional Mas o painel Chega Tá feio Mas o volante É funcional Tá Letra J Letra J Aqui Acende os LED Do farol Do farol E do milho Aqui A luz De posição Os pisca Aqui Nas quatro Então Já viram aí Que tá funcionando Tudo Tá bacana Também não tem Capa de pinça O que tem Capa de pinça É isso aqui Cadê O bucane O bucane Que eu tava testando No início Do vídeo Já até Travou Já travou Ele criou Dois arquivos Novos Aqui Tá vendo Não mexa Deixa ele Assim Dentro da pasta Do seu modulo Do lado Que funciona Tudo Perfeitamente Aí Quando Sai Uma Atualização Aqui Tipo Você vai Querer Alterar Faz o Download Lá Do 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 Arquivo Eu vou Dar um Exemplo Aqui Tá Fez o Download Aqui Vamos Fazer De conta Que é Atualização Mais Recente Aí Você Vem Aqui No Na Instalação Aqui Ó Aí Copia E Engraçado Que isso Aqui Tem a Pasta Models E Aqui Não Tem a Pasta Models Ó A Pasta Models É os Efeitos Né Deixa eu Ver Genérico Veículo Grunge Ó Esse Aqui Já Não Tem Esse Aqui Já Veio Com a Pasta Models Tá Vendo Esse Veículo Features Aqui Ó O Outro Não Tinha Vindo Tá Vendo Vou Copiar Vou Colocar Aqui Ó Substituir Vou Deletar Esse Veículo Função Aqui Porque ele Adicionou O novo As Duas Partinhas Que Eles Criaram Vou A Gente Deleta E Vou Testar De Novo Tá Vamos Ver Que Que Dá O Sistema Já É Diferente Desse Aqui Veio Com Novos Efeitos Na Pasta Models De Texturas E Tudo Mais Será Que Esse É O Mais Atual Vamos Ver Se Eu Consegui Selecionar O Outro Carrinho Bom Funcionando É O Que Importa Né Bora GTA Inicia Logo Aí Moço Demora Então Vamos Lá Deixa Eu Ver Aqui Não Está Funcionando Não Dá Pra Ver Ponga Nenhuma Letra J Não Dá Pra Ver Nada Também Peguei Um Led Bem Piquininho Sem Vergonha Aqui Pisca Alerta Quase Que Não Dá Pra Ver Deixa Eu Ver O Interior Dessa Bosta Caralho Olha O Velocímetro Que Top Esse Velocímetro Olha Cara E qual o nome Desse carro Aqui Maserati Não sei o que Cara Olha o Velocímetro Olha Olha Que louco Então Os pessoal Já Estão Fazendo Os veículos Bem Bem Futurista É que Esse aqui Ainda não Tem os pedais E Os negócios Funcionais Só o Velocímetro Mas olha O estilo Que Que foi Feito Velocímetro Fica parada Ali E o que Gira É os Números Ali Então Vocês Já estão Vendo Os veículos Novos Que vão Vim Bem Estilosos Aerofólio Deixa eu ver O aerofólio Que eu não posso Esquecer Quando você Estiver Em alta Velocidade Eu acho Que o aerofólio Desse veículo Vai levantar Eu não tenho Certeza O problema É que tem Que estar Numa Pista Bem Deixa eu Ver se O aerofólio Que se O modelo Desse veículo Tá muito Perfeito São as funções Não levantou Mas É os das Lamborghini Que eu tô ligado Que levanta Esse aqui O aerofólio Desse aqui Eu tô ligado Que levanta Também Quando tá Em alta Velocidade Deixa eu ver Se vai levantar Aí Levantando Top É tudo Automático Quando você Tá em alta Velocidade Pra poder Manter a Estabilidade Do veículo Freio Ele abaixa Sozinho Tá E aquilo ali Que tá piscando No canto Esquerdo Embaixo da tela É O combustível Do veículo É o combustível E por isso Que eu não gosto Porque as vezes Eu não vejo Aquilo ali Acaba o combustível Do veículo Para e Lascou Tá Depois vocês vejam Os comandos Pra desativar Esse combustível Aqui É só vir aqui Na pasta Cleo Vou criar aqui Uma nova pasta Aqui Coloco Um ponto Final No início Aqui Para o Modloader Não reconhecer Essa pasta Joga Esse benzinfum Aqui dentro Pronto Já não vai Ficar aparecendo Esse Essa gasolina Porque eu não gosto Disso aí não As vezes Eu pego Uns veículos Que tá bem No osso O combustível Aí acaba E já era Aí já travou Tá Só iniciar De novo Aqui 3D 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 Para iniciar O GTA Vamos ver se eu consigo Selecionar o veículo Lá o A Lamborghini Então Então os veículos Agora estão vindo Com os velocímetros Mais arrojados Não tinha Testado Aquele Aquela Maserati Esse pack Aí eu tô montando Agora esse pack De veículos Usar aqui De preferência Todos funcionais Pelo menos Com alguma função Especial Né Então deixa ele Iniciar Ora Demora Da bexiga Aí Então o aerofólio Tá funcionando Tudo funcionando E E olha a roda Não foi parar Já foi parar Em outro lugar Tá Esse carro aqui Ele tem a pinça Ali de freio Tá vendo Esse carro aqui É muito top Ele Mas ele Acho que Eu acho Eu creio Que seja o veículo Tá Tem pinça de freio Na dianteira E na traseira Ela fica parada Olha só Esse carro É muito bem Remodelado Falta eu ajustar O handling Tá Mas olha só Quando você girar A roda Olha a pinça Acompanha o veículo Mas aqui Tá bugada Só a pinça Que tem Tá E é um veículo Bonito Olha só O painel Velocímetro Ó Ó o velocímetro Lienche Top Fora os que são De números digitais Funciona a luz Tudo Deixa eu mostrar Pra vocês O que é O arquivo Que buga Esse veículo Aqui Deixa eu sair O que buga Ele É esse arquivo Aqui Funções Tá Por exemplo Aqui Vou desativar Ele Criar uma nova Pasta Aqui Só pra Desativar Aqui Vamos testar Os funções Especiais Aqui Vamos ver se Tirando as funções Especiais Se o veículo Fica com a roda Normal Né Eu acho Que quando o autor Fez o veículo Deve ter Esquecido De alterar Alguma Coisa Eita Que demora Meu Deus Céu Importante Aí Que Vocês Já sabem Que o negócio Funciona Então o link Vai tá aí Na descrição De tudo Facilmente E olha Aqui Vamos selecionar O veículo E olha Ele volta ao normal Ele fica Normalzinho Então é só Na funções Especiais O arquivo De funções Especiais Deixa eu ver Se tá funcionando As pinças Funcionando Tá vendo Aerofólio Já tem aqui Luz De réu Tá acendendo Deixa eu ver Olha aí O pisca Alerta Nas quatro Fora os outros Comandos lá Que eu não lembro Que vocês vejam Aí tá Olha Deixa eu ver Qual que é o LED A letra J Mas não dá pra ver Tá de dia Pera aí Desativa Letra J Ativa o LED Dá pra ver Aqui Tá E é isso aí E o volante Também tá funcionando Velocímetro Volante Tudo funcionando Tá E ó E eu utilizo Tudo no controle De play 2 Né O analógico Girando a roda Tudo no controle Aqui no play 2 Aqui ó Certo Agora deixa eu ver Se eu acho um veículo Que não funciona Creio que é o Não Escobo Cat Ou Deixa eu ver Se é o Yosemita Funciona Isso aqui Agora funciona Eu acho que é quando eu coloco Os veículos em posição Esse veículo tava em outro lugar Aí não funcionava Ele virando a roda No controle Só funcionava no teclado Mas agora ele tá Ok Deixa eu ver o painel Se tá funcionando Ou se tá Não O painel tá Só de enfeite Só o volante girando E as luzes De É É O bobcat aqui Aí ó O bobcat que não funciona Tá vendo Não sei Por que ó É alguma coisa lá no Neuopt 1 Códigos Lá que tá Parece que tá bugado Alguma coisa lá O Júnior comentou lá Que o Neuopt 1 Códigos Não é Recente É antigo Tá Então eu acho que Deve ser nele Alguma coisa Eu não tenho certeza Porque eu não entendo Mas ó A roda não gira Agora se eu for no teclado Aqui ó A letra A Ele vira Essa bosta Talvez se eu tirar esse veículo E colocar em outro Substituir por outro Talvez funcione Ó Não vai nem Como Merda Só aqui no teclado Ó Veículo top Ó E o painel funcional ainda Ó Miséria Tem que ficar Eu não gosto Do teclado Olha ali ó Ó O medidor de combustível Não está funcionando Ali o marcador Porque eu removi o benzim Mas se você quiser Que ele funcione Só colocar o arquivo benzim De volta Medidor da bateria Funcionando Pressão do óleo ali Temperatura Ó Tudo funcionando Moleque top Mas aqui Pra ver isso aqui direito Tem que utilizar O câmera de Motovlog Tá Deixa eu ver Se o painel acende Aqui Tem uns veículos Que acendem o painel Já nem funciona Mais nada Mas é isso aí galera Vocês já viram aí Tudo quanto é função especial Aí eu vou trazer Novos veículos Para vocês aí Beleza Então ó Sabemos que esse veículo Funções Bugha roda Daquele veículo Mas o defeito Deve estar No veículo Não é aqui Eu acho Mas está aí ó Esse método Melhor Pra vocês poderem Estar Adicionando aí Beleza Galera Tá A gente já sabe Então está aí Faça um download Estale do jeito Que eu estalei aqui Bacaninha Quando aparecer Uma atualização Assim você não fica Com vários arquivos Perdidos Igual eu aqui Eu sempre procuro Deixar organizado Aqui ó Já era Beleza Então Fui E aí Obrigado.